é bem pessoal a xrp não consegue incursionar para dentro do canal de keltner vocês vejam que a gente tá namorando ali o canal desde 20 de maio e segue escalando é de cima para baixo e namorando a linha inferior sem conseguir incursionar então na esteira desse padrão recorrente vendedor dos finais de semana é possível que a gente deu uma agulhada para fazer mais uma perninha irmãzinha dessa agulhada de 12 de maio que levou a xrp para 033 aí fazia fazendo a desenhando a segunda perninha do w isso é uma possibilidade a outra possibilidade é que esse triângulo aqui que ainda segue sendo desenhado aos trancos e barrancos acabe redundando numa explosão ascendente promovendo um repeteco dessa movimentação aqui ó que acabou redundando uma explosão ascendente e a xrp foi buscar algo acima da nuvem é possível que isso aconteça também mas diante da proximidade do final de semana é possível que a gente dê mais uma agulhada para assim aí sim ganhar um impulso suficiente para buscar a nuvem formando aqui a segunda perninha do w e provavelmente a nossa resistência mais imediata vai ser essa acumulação aqui que coincide com a linha superior da nuvem na na faixa de 060 com picos para 065 é muito provável que seja essa movimentação da xrp a gente já tá visitando os estertores dessa corretiva o mundo tá muito nervoso vocês vejam que choveu o barril de petróleo agora tá 118.58 essa pressão inflacionária é no mundo todo né com a ascensão meteórica das commodities energéticas também influenciam nesse nervosismo mas já já isso vai dar uma uma melhorada no horizonte e é bem provável que um pump espasmódico se desdobre aqui para levar xrp é em direção à linha superior da nuvem tá bom pessoal esse nervosismo é normal a btc sente muito também e as o mundo cripto acaba exponenciando esse nervosismo no caso das altcoins houve também a influência da quele bug na eterno que aconteceu ontem é decorrente da atualização bico eu já expliquei isso no vídeo anterior mas enfim o mundo cripto ele é volátil só os fortes sobreviverão tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com shiba aí no Luna e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande grande abraço até daqui a pouco